Já estamos de volta aqui diretamente do Prédio 13 e agora a gente conversa com o professor Luiz Oliveira, ele que é diretor de criação da sigla Comunicação. Professor, como não se montar um portfólio? Na verdade não tem muita receita, assim. A gente está meio que discutindo aqui que cada um tem seu jeito de montar, mas é não ficar muito preso a... Por exemplo, hoje tem muita gente que fica enviando portfólio por e-mail e é mais legal você conversar com a pessoa pessoalmente, você pode... você tem um critério para selecionar suas peças, se você é diretor de arte, você tem que primar para algumas coisas do tipo, você ter boas ideias, saber ler altos, ter uma harmonia legal, estética, se você é redator, não pensar só em bons títulos, mas saber mostrar que você sabe escrever direitinho, não adianta ficar só com o portfólio. Hoje em dia é muito comum você colocar um monte de ações, não é só isso que a gente vive no dia a dia da criação. A gente está batendo uma bola com isso aqui, assim, discutindo um pouquinho de cada coisa que a gente pode fazer, do que eles devem fazer. E quais são os erros mais comuns? Cara, é difícil falar, assim, tem muita coisa, assim, às vezes é portfólio sem ideia, excesso de peça de um estilo só, você fica muito preso, você pega um diretor de arte que só sabe, você está vendo lá, o cara continua, tem um padrão estético muito igual, usa sempre a mesma fonte, às vezes a pessoa acha que é muito importante colocar um anúncio que já foi veiculado, mas o anúncio não é tão legal assim, tem que lembrar que ele é estudante naquele momento, a gente está avaliando a capacidade dele de gerar ideias. Então, não tem problema nesse estágio que você está agora, colocar o que a gente chama de peça fantasma, que são peças que ainda não foram veiculadas. A gente quer que você mostre que você tem boas ideias. Então, assim, não se preocupa com isso, não. Mostra o talento que você tem, que é o que a gente está avaliando. Basicamente isso. E o desespero, ou talvez a afobação pela vaga, pode ser um fator que prejudica o futuro estagiário? Depende de quando você for conduzido, porque se a afobação for mostrada como interesse, pode ser até legal, mas você não pode ser aquele cara que chato, assim, aquele que fica também, né, e chega a ser incômodo. O desespero e a afobação ligado a interesse não é ruim. Você está vendo que a pessoa está ralando, está correndo atrás, está querendo seu lugar no mercado. Mas o desespero que está indo de qualquer jeito, da pessoa que não se prepara, da pessoa que vai ali atrás só para tentar entrar no mercado de qualquer forma, esse aí não, esse aí deixa quieto. Ok, muito obrigado. Repórter Cadu Neri, direto do Festival de Comunicação e Arte, Fica 13.